Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Infelizmente a semana começa com morte em nossas rodovias. Na manhã desta segunda-feira, 30 de maio, uma colisão frontal entre um caminhão caçamba e um veículo Fiat Palio terminou em morte na BR-116 em Santa Cecília, Santa Catarina. Segundo informações, no Palio estavam três pessoas. Quando os bombeiros chegaram ao local do acidente, encontraram duas vítimas gravemente feridas. Elas foram socorridas e levadas ao Hospital de Santa Cecília. Já o condutor do carro não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local do acidente. O motorista do caminhão não teve ferimentos. Com a força da batida, o Palio ficou destruído e foi parar fora da rodovia. Ainda não se sabe o que teria causado esta colisão frontal e fatal. A polícia irá apurar as causas. Segundo informações, os ocupantes do Palio eram moradores de curitibanos em Santa Catarina. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.